Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem enquanto fico com você Eu tenho habilidades de fazer histórias tristes Virar em melodia, vou viver no dia a dia Na paz, na moral, na humilde Busco só sabedoria, aprendendo todo dia O espelho é você, corro junto com você Vivo junto com você, faço tudo por você Vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida Tá classe A, hein? O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar, qualquer coisa mudar Então também é um caminho diferente Tanta gente equivocada, faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho santo forte, é infeliz minha sorte Agradeço o tempo todo ter encontrado você Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo Paz! Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida, hoje vivo bem com todo mundo Na maior moral da mata 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 Na maior moral da mata